Agora eu vim Vários motivos pra reconquistar Eu vou ser agora eu venho Com imóveis pra te convencer Agora eu tenho Algumas mãos pra vocês valerem Ouro pra cá que o seu tempo vai querer É só na hora de ir de casa pra valer Ouro que o seu tempo faz opções para pensar Seguir dourado é o que mais vai mudar Ouro é só dizer sem amar Ouro e corações Eu já sei Eu posso já pensar Me desmantar Porque eu e meu papá Ouro é o que mais vai mudar Ouro é o que mais vai mudar Ouro é o que mais vai mudar Eu só chamo Deus